O desafio da falta de vacinas e outras coisas, ele assusta demais aqueles que dependem ou que poderão ficar contaminados pelo coronavírus. Os prefeitos se uniram para comprar vacinas. Será que isso é suficiente? Muita coisa aí, no caso do Amazonas principalmente, mostrou que fez falta. Então, é muito dinheiro comprar vacina. E aí, o que pode ser feito além de comprar vacina? E que funciona muito bem. Uma delas é o kit para testes. São os equipamentos auxiliares. No decorrer do drama da vacinação, plana de desastrada de vacinação que está acontecendo no Brasil, nós ficamos assustados. Porque faltou tudo. Faltou oxigênio, faltou vacina, faltou tudo, tudo. E a falta de recursos para atender quem estava necessitando ir para a UTI é muito importante. Desde o tipo da máscara até o problema do oxigênio. Existem soluções. Agora, como fazer? Nós temos que pensar bem. Porque, por exemplo, vacinas, as ambulâncias UTI podem figurar aqueles que não têm lugar lá. Nos hospitais, elas são muito importantes no deslocamento de uma pessoa de uma cidade para outra. as UTIs móveis, elas existem. Então, aí, tem um preço razoável. Talvez menor do que comprar um lote de vacinas e depois não saber o que fazer com as pessoas. desde a época das vacinas, ou, vamos dizer, das ambulâncias. Já tivemos um escândalo sobre isso. Mas, agora, temos até o problema do oxigênio. Uma usina de oxigênio não é tão cara, assim. Se existe para pronta entrega, os prefeitos podem comprar essas usinas e instalar nos hospitais, principalmente os hospitais que estão sob responsabilidade deles, para o Estado. A vacinação em si é um desafio do governo, do Ministério da Saúde, acima de tudo. Mas, para que a gente tenha tranquilidade, é importante imaginar o que fazer com antecedência. Planejamento é isso. Planejamento para corrigir coisas erradas que já estão acontecendo e já é desespero. muito bom que todos pensem nossas autoridades sejam mais lúcidas do que o governo federal.